Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Porra, mas eu tiro O nome Para os caras duelarem na frente do bagulho Porra, então eu vou colocar atrás ali Vai ser a luta Vai ser no escuro Abriu o selo, ele eliminou O bondoso rei Olha que filha da puta Espetando o cara ali, mano Com sua mágica, ele começou a eliminar Os descendentes dos sábios Um por um Olha o cara, mano E o destino da princesa Zelda Estava no fim Ok Ok Deixa eu ver se o Eu queria um save só para testar Para ver se estava funcionando o joystick Então, como é que eu deleto ele? Não, eu não quero entrar nele, porra Está espetando, não Só está coçando as costas Sei Sei Um punhal daquele, mano Bom, eu vou criar embaixo, então Foda-se Ah, eu tenho que vir aqui, né, porra Erase design Pronto, velho Está pronto, velho Link Eu não vou colocar outro nome Que não o nome original do Que isso, porra Eu coloco para baixo Ele vai com tudo, porra Sobe só um pouco, cara Aê L Pronto Link Link Tinha PDBF na época Que a Nintendo estava no Brasil Certeza Certeza A tradução não é fan-made, não É claro que não A Nintendo sempre, né Dando bola para nós Pô, eu acho que eu peguei o joystick Que tem drift, hein, mano Ajudem, por favor Estou presa no calabouço do castelo Meu nome é Zelda Caralho Ela tá com um megafone, velho Como é que nós tá ouvindo daqui de casa, mano O mago Aganin fez algo para as garotas sumirem Hum Unicamente permaneço Aganin domina o castelo e está tentando tirar o selo colocado pelos sete sábios Estou no calabouço do castelo Salve-me Ah, ele sonhou, pô Link Eu preciso sair Voltarei pela manhã Cuida da casa aí É nóis, tio Tamo que vamo Tamo que vamo Tá muito alto o jogo, não, tá? Se tiver alto demais, você fala aí, mano O que é isso? Você achou a lâmpada Agora podes enxergar no escuro Vai Eu tenho vida já, porra Tá meio alto Pronto Pronto Night vision dos anos 80 Vamos pular pra lá, mano Olha que eu pulei mesmo, caralho Olha os merda ali Ei, seus otário O que faz aqui, garoto? Você poderá vir ao crescer Vai embora É, se fuder, mano Pode entregar no escuro A coxa do Dark Hunter bem definida Eita nóis, mano Leva o guarda-chuva Já era, velho Tem pra cá Eu posso pegar esse mato aqui Aí eu posso pegar o mato, rapaziada Vai Socorro Estou no calabouço do castelo Eu já ouvi, fia Eu sei que existe uma passagem secreta Pelo jardim do castelo Ah Leva o casaco Que isso, pô Vai tá É aquele momento que você fala Não preciso não, mano É pra ficar tossindo e Espirrando Que nem um maluco, mano Cadê a passagem secreta, minha filha? Eu lembro que Ah Tá, pode par Pode par Eu acho que é Eu tenho que Tá em alguma grama, mano Olha Catei uma esmeralda, velho O cara que derrubou Se fudeu Você fala Tipo isso, né, mano Eu não te levo no hospital, não É, você fala Mas, pô É obrigado a levar Pô, que isso Ih, não é que não Caraca O castelo do cara Que sequestrou ela É do lado de casa, hein, mano Nós moramos num lugar bom, hein Ah, mas, pô Onde será que é O A passagem secreta Eu já entendi, minha filha Pelo amor de Deus Olha Será que é aqui? Será que é aqui? Opa Nossa, tomei um capotão ali, mano Nossa É o nosso tio, mano O seu Gilmar Link Você não deveria se envolver Eu disse pra não sair Pegue minha espada Eu disse pra não se envolver Agora pegue minha espada Meu escudo E ouça Você pode forçar sua espada Para isso, você deve segurar o botão B Depois soltá-lo Link Salve a princesa Zelda Ó Vai Vai O jogo Já jogou o jogo safado? Ah, você já joguei? Não, eu lembro que eu joguei o comecinho no Super Nintendo na época Nossa, seu merda Tá muito na bosta, irmão Nossa, eu vou matar todos eles, cara Qual que eu defendo? Espada escuda Ah, que susto, porra Pegou a espada Ó, ganhei um Ah, que bosta, mano E aí? Vou ter que quebrar Porque eu não sei se Olha o saquinho de dinheiro É dinheiro? Eu não sei se é dinheiro, mano Eu não sei se é dinheiro, mano Vamos pra cá, velho Mentalizar bem pra bater com a espada Salve, Dai Como é que você tá, mano? Tudo de boa? Nostáutico Olha aí, ó É a primeira vez que eu tô jogando Tipo, pra valer mesmo Ah, grama não é que eu sei cortar, porra É vidro de Heineken? Imagina o Link muito louco, mano Agora não é? Vai que vai, caralho Ô, seu otário Nossa, você tá de sacanagem, irmão? Puta, eu vou matar esse cara, velho Vem cá, seu merda Vocês acharam o cara, né, mano? Ai, filho da puta Ele me espetou, mano Nossa, irmão Olha aqui então Olha aqui então De costa, hein? Nossa, eu sou muito foda, velho Eu matei Eu tava de costa, mano A gente faz um concurso de que uma pessoa seria escolher pra ser citada no próximo game na sala secreta Eles foram com o Zelda que joguei É mesmo, Dai? Olha só, mano Eu nunca zerei nenhum Zelda Nunca zerei nenhum Zelda Ficou desbloqueado Capnato Slot Seria tipo isso, né, mano? Se tivesse conquistado E aí, seu merda E aí, seu otário Toma Só que foda que o próximo game podia ser na próxima geração Inclusive, backseat liberado Backseat liberado Se eu sofrer, eu não vou sofrer aqui, não, mano Ô, louco Sai fora, irmão Que isso, cara? O cara teve que entrar Que porra é essa, mano? O cara veio pra cima de mim, cara Se eu ler nesse game, fui escolhido e o ganhador se descobriu que ele ganha o Zelda Totalmente em questão gráfica Prefiro o Ocarina of Time Não, Ocarina of Time também é um clássico, porra Ô, para de ir Para de fugir, cara Tá Tem cosquinho Que pergunta é essa, mano? Toma Vem Vem O que, o que? O cara resolveu vindo nada, mano Nossa, sorte que nós acha coração pra caralho, né, velho? Foda-se Ler o mangá É verdade, Gabi Tem um mangá Sai daqui, porra É uma adaga quase Essa bosta, né, Jorge? Pelo amor de Deus, é, mano Olha Os caras tem uma puta Claymore E eu fico com essa bosta Olha uma chave, moleque Vai O que é isso que? Você achou um mapa? Use-o para ver sua posição e o resto do castelo Aperte X Nossa, eu cuspi fogo? É porque o X do Super Nintendo é o Y, né, mano? Caguei pro mapa Não precisa de mapa, não, mano Caça lá o Mr. Goku aí, mano O que é essa? Ó Cai aí, seu otário Nossa Vai Ah, espadinha pequena, mas você viu? Ó Espadinha pequena, mas manda longe, rapaz Vai Esse eu Ó Vou tacar o vaso na cabeça do filho da puta Quer ver? Ah, o vaso sumiu, mano Caiu a net, hein, mano? This is Sparta A lanterna solta fogo? Caralho Eu lembro que tem Atrás da cachoeira tem uma fada que vai dar upgrade pra mim nos meus bagulho, mano Isso eu lembro Opa Tem aqui Ah, uma puta dungeon, né, mano? Ah, que bosta Eu dei a volta, mano O cara virou um ato Toma Ué, mas ele não me deu chave, velho Aposto que é você, né, irmão? Sabia O que é isso? Um bumerangue, moleque Vai Como é que eu é aqui, pô? Nossa, mano, ó Que é isso? Eu só lembro do bagulho que os bichos invisíveis Cara, tem como zerar com glitch Acho que o speedrun desse jogo é 4 minutos Você safara, safara Que merda, mano Nossa, mano, aonde eu for, eu vou tacar esse bumerangue agora, velho Ó, ó, o otário ali, ó Ó, ó, ó Calma aí, calma aí Ficar longe aí, seu merda Ele tá defendendo, mano O que é que tá acontecendo? Ele tá tremendo, mano Que porra foi essa? Eu buguei o bicho, velho Esse bagulho não mata, né? Pelo visto Tá trancado Ai, caralho Tá Ô, que... Vem? Vem? No Curtiu, hein, seu merda? Lancei o potão na cara dele, mano Chave mestra É pra salvar a princesa, porra Sem dormir, já tá com bumerangue O game, tudo Deve ser só meia hora Não, pô Esse jogo é 15 horas pra zerar, mano Falou lá Tô abrangado Ficou em choque Só paralisa, né, mano? Isso, tá Salve, salve Calma aí, viu? Se eu pegar o dinheiro aqui primeiro, pronto Obrigado, Link Eu senti que estavas Ó, eu senti que estavas perto É português de Portugal Pálmica Link Escuta cuidadosamente O mago controla os soldados do castelo por mágica Eu temo o pior para meu pai O mago tem forças malignas, fortes e poderosas Você entendeu? Caralho Entendi, porra Certo, vamos sair daqui Eu sei um caminho secreto Mas antes temos que ir Ao primeiro andar Vamos lá Vambora Dinheiro do contrapanto Vai salvar o sogro Vamos, filha Me mostra o caminho secreto, mano Vamos por aqui, filha Simbora O que tinha para cá? Calma aí De PT, VR, PT Tô entendendo mais nada MPT de Portugal Não aguento mais o cara chamando criança de miúdo Você precisa com a voz diferenciada Tô louco, porra Olha Sai Ahá Otário E aí, minha filha Vou embora pelo caminho que eu vim Nossa Vocês viram? Aqui é o primeiro andar E aí, princesa Pra onde que nós temos que ir? Nossa Corre Corre, moça Corre Corre, moça Vamos Toma Chamaram o pequeno pedaço de merda Melhor falar miúdo do que puto Deixa eu ver o que tem para cá, po Oh, tem um caminho secreto Eu vou embora contigo pelo Nossa Que porra é essa, mano Credo Melhor ver o mapa, não é não? Não, continua, po Porra, não tô entendo Porra, nenhuma Ok Na sala do trono Que leva ao santuário Um homem velho nos ajudará Na sala do trono, porra Aqui, ó Chegamos Essa prateleira deve mover Se você tem alguma luz Está escura aí dentro Se estiver pronto Ajude-me a empurrar isso Vamos embora, filho Empurra aí Beleza Eita, porra Olha os ratão, mano Você é louco Nossa, os bichos Come joia, mano Ô, rato Filha da puta Nossa, irmão Tá muito fudido Ai, caralho Calma aí Que tem como eu colocar Vamos acender isso Vamos acender isso Aê, moleque Vai Pronto, mano Só porque você pegou o cheiro Do contrabando Ai, caralho Ô, caralho Tem cobra Que você é louco, porra Não pode nem ler a porra Do chat, mano Nossa, velho Que porra é essa, mano? Tá Morre Chave Beleza Morreu Ah O bagulho lá Você coloca fogo Mas depois de um tempo Ele fica Depois de passar por essas colunas Seremos perto do santuário Cuidado Ah, não Pisa na água, porra Nossa Quanto rato, moleque Tá Cadê as vidas Quando eu preciso de vida Nossa Mas meti um vaso Não Ah, tá Achei Pode par Pode par Falou Aposto que um comeu a chave, mano Como é que é? Barata Deixa eu ler Aparece minha casa Esse bagulho acaba com energia Cheio de rato e cobre E tem uma princesa No... Que isso, porra Aí é a casa do Mr. Goku, mano Olha o rato comeu a chave, velho Caralho Foi daí que surgiu o Pokémon GO Oh, calma aí Calma aí Calma aí Que... Pronto, melhor Não dá pra jogar nada lógico não, mano Calma Calma que esse... Essa porra desse rato Ele é maluco, velho Ufa Ufa Cara, como tem rato aqui, cara Bum Ah, droga, errei Beleza O santuário está atrás dessa porta Puxa a alavanca Engraçado Cada um... A passagem secreta Os caras realmente Você tem que... Nossa, calma, cara Pronto Por que tem duas alavanca? Nossa, ali com um castelo Há outro? Caralho Princesa da Zelda Você está bem? Este é o Link? Caralho, como é que ele sabe, velho Porra Você é o bichão mesmo, doido Sim Sim, ele é Link Que me ajudou a sair do calabouço quando estive presa O mago disse Quando eu terminar com você Os homens sábios abrirão selo pra mim Link Você não pode deixar a terra de Hyrule Se o mago tirar o selo colocado pelos sete sábios Jogará o mal sobre nós Antes que isso aconteça Elimine o mago antes que ele destrua Hyrule Você consegue Eu sinto o mal poderoso Como se o mago estivesse ficando mais forte A única arma eficaz pra derrotar o mago É a legendária Espada Mestre O ancião da aldeia É descendente de um dos sete homens sábios Talvez ele possa lhe contar mais Eu marquei sua casa no mapa Eu estou certo de que os soldados do castelo Estarão atrás de você agora Eu esconderei a princesa aqui Não se preocupe Procure o ancião Você entendeu? Sim Sim Eu entendi Velho, tá de olho no Link Acabou o game Então esse é o Link O glorioso Link Esse é o Link em Caps Lock Sabe de nada Ele chamou Ela dizendo É verdade, mano Como é que faz isso, pô? Ó, ganhou um coração a mais, porra Parece o FB Ué, esse aqui não é um castelo, não, pô Esse aqui é uma igreja, mano Por que tu vem? Ah, tá É uma estátua Beleza O cara só indo, pô Espada protegida pelo Knuckles, porra Tem que achar os anciões Nossa, seu otário Tá de sacanagem, irmão? Nossa, irmão Tá muito na bosta, velho Toma aí, mano Desgraçado Ah, olha ali, porra Tem que ir pra lá, velho Eu já falo assim Maluco, tu céu Onde eu tenho que ir? Beleza Peraí que proline, porra Não dá, né, velho Você vê o mato ali, porra Tamanho desse mato Caraca, velho Que que é isso aqui, mano Tem umas caveiras aqui, porra Ó a galinha Ó a marguita Nossa, mano Todos saúdam a galinha imortal Bora o capitulador de batos bater Tá, eu primeiro quero saber o que tem aqui, mano Salve, salve Eu poderia ver o seu futuro E eu poderia contar a sua fortuna Faço bem barato Não quero Você é um homem pobre Que não quer saber do futuro Pega a sua grana Que filha da puta, né, cara Que filha da puta, mano Nossa, que otário, velho É aqui Deixa eu abrir a porta, mano Faço com... Pô, mano A tradução tá quase perfeita, porra Ele sabe da nossa vida Mas não sabe o nosso nome Nossa, perdão, minha senhora Quem? Ó, é você, Link Em que posso servir? O ancião? Ah, ninguém viu ele Desde que o mago Tem coletado vítimas Quê? A espada mestre? Eu não lembro os detalhes Mas... Há muito tempo Pessoas prósperas Os Hylia Habitavam aqui Lendas contam sobre tesouros Que eles escondiam Por esta terra A espada mestre Uma lâmina poderosa Forjada contra o mal Era um deles Agora dizem que isso Está dormindo No fundo da floresta Você compreende a lenda? Sim De qualquer modo Espere o ancião Ele deve estar na aldeia agora Tome cuidado, Link Nossa, mano O tio dele Ele cagou, né, velho? O tio dele Que se foda, né, mano? O maluco tá caído Lá no esgoto do castelo Até agora, velho E aí Legenda por Sônia Ruberti